Esse é o Brasil! O embaixador! Quando você me toca no arreio que apele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô aqui doer, no caso eu Tô aqui doer, no caso eu Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Pra te tirar do fundo 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 do fundo